Bom dia, tudo bem? Dente e dente. Tá com dente grande? Dente e dente. O que nós vamos fazer hoje? Papai e Tata. Não é, nós vamos brincar na terra. Botar, botar e papai e tata. É, vamos nos divertir a moda antiga, né? Sim. Chega de celular. Chega de roxão. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pai, olha aqui ela. Eu eixo, deve se levantar. Calma, tu não forçando. Puxa. Papai e Tata. Que isso? Leva lá. Força. Puxa. Tem um estrelas. Puxa ele assim, ó. Ó, vem. Ó, puxa ele aqui, ó. Vem. 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 Vou ir a camão aqui. Vem. Vem. Vou ir a camão aqui. Coloca a mão aí. Leva mais lá, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos brincar na terra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.